A manhã ainda é de frio, muito frio, mas nada que afaste o torcedor do campo. Sim, ele é fiel e comparece ao estádio Arena das Duchas para ver mais um jogo do Alfenense Futebol Clube pela Copa Regional de Futebol Amador. Em campo, um bom duelo por vaga. As equipes de Alfenas e Paraguaçu. Alfenas e Samanta, com a mesma pontuação na tabela de classificação, querem mais três pontos para dar tranquilidade para os jogos restantes. Um Alfenense modificado no seu sistema ofensivo, modificado no banco de reservas também com novo comando. O técnico é Danilo dos Santos Lourenço. Luiz Carlos Bahia teve problemas de saúde e se recupera. Então a vitória é mais do que questão de agradecimento ao treinador Bahia. Porém o jogo não é nada bom. Começa frio, começa sem força de ataque. O Alfenense bem que tenta, produz jogadas. Nesta, por exemplo, Gabriel Rufino tabela com André Luiz Pipoca, mas chuta por cima do gol. Depois, Lucas Dourado ganha jogada, entra na área e a bola sobra para Renatinho que chuta forte. O goleiro Gabriel manda para escanteio. Esta foi a melhor oportunidade de todo o jogo. O Alfenense parece não ter força no ataque, aquele jogador que finaliza com precisão e que ajude o time a conquistar as vitórias necessárias. Até que cria oportunidades, mas não consegue mandar a bola para as redes. O Samanta esporadicamente chega ao gol Alfenense, mas quando chega, com perigo. Alguns jogadores do ataque ao Alfenense prendem demais a bola e não vê o colega melhor posicionado para a conclusão. Nesta boa trama entre Fernandinho Sheik, Lucas Dourado e André Pipoca, mas a bola vai para a linha de fundo. Depois, Sheik deixa para a Pipoca, que chuta por cima, sozinho. E Sheik, neste lance, gira e chuta, mas o goleiro Gabriel pega. Nem a parada técnica para hidratação ajuda. Também nem precisava, porque a temperatura tanto dentro como fora de campo é amena. Na volta, o goleiro Samuel, do Alfenense, solta a bola para o Alaf, que quase faz. E o primeiro tempo termina sem gols. A torcida está ali, mesmo que em número reduzido, mas muito animada. Tenta injetar ânimo dos jogadores do Alfenense. Segundo tempo. Agora o Alfenense ataca para o gol que fica à sua esquerda do vídeo. Quem sabe melhora. Lucas Dourado recebe de André Pipoca e chuta já de dentro da área, mas por cima. Em seguida, lá da direita, Rafael Carneiro arrisca o cruzamento e a bola cai atrás do gol. Muitas alterações no Alfenense. Mas ainda falta aquele matador, finalizador, que define uma jogada. Ao tentar o ataque, Marcelinho pede falta neste lance. O árbitro não marca e no contra-golpe, Luiz Guilherme cruza e Irã perde debaixo do gol. Outro lance decisivo. Gustavo Soares também pede falta aqui no campo de ataque. Nada do árbitro marcar. O jogo segue e o zagueiro Gustavo Rodrigues precisa fazer essa falta na intermediária. Como já tinha amarelo, recebeu mais um e foi expulso de campo. O Alfenense fica com um a menos, mas também o Samanta pouco agride. E o jogo termina com empate sem gols, amargo para os dois times. Nossa equipe fez um bom jogo. Tentamos chegar, como vocês viram, mas a bola não entrava de jeito nenhum. A competência nossa lá na frente, infelizmente, está deixando a desejar. Mas no próximo jogo vamos tentar acertar para ver se a gente fica melhor nessa tabela. Então, infelizmente, nós estamos pecando ainda em algumas bolas, mas continuar trabalhando firme para os próximos jogos, a gente tem um resultado positivo. Esse empate foi bom para o Samanta? Era um jogo de confronto direto. A gente queria a vitória porque dava um passo a mais para classificar, mas dentro das circunstâncias, a maioria do nosso time jogando lesionado, eu, Otávio, Dinan, goleiro, todo mundo no limite. O resultado foi até aceitável, mas não era o resultado que a gente queria. A gente queria muita vitória para caminhar para a classificação. Continua embolada, a gente com seis, Alfenense com seis. Tem que ver como é que foi o outro jogo. Pode ficar quatro, três times com seis, um com cinco e Serrani despontando. Mas a gente está vivo no campeonato e vamos conseguir a classificação. Esse empate sem gols entre Alfenense e Samanta não foi bom para nenhum dos dois times. Melhor para o de Paraguaçu, que tem jogos em casa e pode, de repente, decidir a classificação. O Alfenense continua sem marcar gols. Até que tentou, brigou, mas não conseguiu. E no final, o empate em 0x0. Agora, dois jogos fora de casa, tem que ser duas vitórias. No outro jogo da Chave C, Divizense e Campo Meense empataram em 1x1 em jogo disputado em Divisa Nova. Veja como está a classificação da Chave C neste exato momento em que faltam duas rodadas para o encerramento da primeira fase. Em primeiro lugar está o Serraniense, com 15 pontos em cinco jogos. Alfenense, em segundo, com seis pontos em seis jogos. Campo Meense, seis pontos em cinco jogos em terceiro lugar. Já em quarto, Samanta, seis pontos em seis jogos. E em quinto, o Divizense, com quatro pontos em seis jogos. O Alfenense volta a jogar neste próximo domingo, dia 29 de maio, em Campo do Meio, diante do Campo Meense, às três da tarde. Se vencer fora de casa, o time de Alfenense estará em boa situação de classificação para a segunda fase. Já o Alvorada, que não jogou no final de semana, que passou, terá jogo sim, neste domingo, dia 29. A organização da Copa Regional marcou para domingo, às três da tarde, o confronto com o Santos de Pouso Alegre, no estádio do Alfenense Futebol Clube. Para Alvorada, é vencer ou vencer.